Música Então foi ali que eu nasci São Carlos foi minha terra durante uns 8, 9 anos Eu vim pra Ribeirão Preto aos 9 Aos 10 eu já tinha algumas coisas já montadas na minha cabeça A gente não tem noção básica de nada né Mas eu tinha uma noção básica do que Do que significa a miséria Eu, meu pai e minha mãe perdemos tudo que nós tínhamos aos 10 anos Aos 9 na verdade Então meu pai e minha mãe eram tesoureiros de uma empresa Que eles arriscaram com o meu tio Que Deus o tenha E que esteja dando bastante chicotada nas costas dele Filho de uma puta Porque ele fodeu nós É um sócio que vendia muitas mais coisas Ele comia chuchu e arrotava peru Então ele vinha pra São Paulo Ficava hospedado num puto de motel No Normandia, não sei o que Pra fazer aquelas coisas tradicionais De dar um passo maior que a perna E meu pai e a mãe Como eram os tesoureiros da empresa Meu pai e a mãe, óbvio Assina tudo né Então ele tinha um nome sujo E meu pai um nome limpo Meu pai sempre foi o... Meu pai e minha mãe, velho Com todos os defeitos Com todas as coisas que nós sabemos Que tem hora que dá preguiça Que você explica a mesma coisa Entra pra um ouvido e sai pro outro As cismas Pelo fato de ser sistemático E tudo mais Velho, são os amores da minha vida Eu faço de tudo Eu dou minha vida pro meu pai agora Minha mãe agora Minha filha agora Pode trocar comigo fácil Nem olho Né Então Eu tenho o orgulho de saber Que meu pai é o cara mais honesto Que eu conheço Minha mãe idem Né Então Meu pai sofreu pra cacete Meu pai foi o cara mais vitorioso Que eu conheço E o cara que mais roubaram dele Que eu já vi Assim Que alguém me contou uma história Ah, você perdeu quanto? Um milhão Meu pai perdeu muito mais do que isso Né Meu pai foi enganado Meu pai foi E o grande lance é de ter coração bom De querer ser um cara Ponta firme Então ele ficou devendo pro banco Por causa da sociedade Meu tio desapareceu no mapa Sumiu Desapareceu Deixou uma casa Você não faz ideia Você não faz ideia Ninguém faz ideia Deixou casa Deixou toda Em um depósito Forrado Era uma venda domiciliar Chamava-se Hiroshima Não, Hiroshima Era o maior Jacksell Tudo pra casa Inclusive de roupas femininas Roupas masculinas E plásticos E coisas Tensílios domésticos Tudo Então era uma empresa Que tinha um nicho De mercado maravilhoso Muito bom Isso nunca vai morrer É como se fosse Igual sexo Sexo, música Não vai morrer nunca Comida Não tem como morrer A existência depende disso Então A venda domiciliar Era muito importante Só que meu tio Tinha um lance De fazer compras absurdas E tal Resultado Nós falimos Faliu a empresa Meu tio Desapareceu De uma hora pra outra Pegou as coisas dele E foi embora Meu pai e minha mãe Ficaram com todas as dívidas As dívidas eram absurdas E dentro de banco Porque justamente Era fazer o trocadilho Pra poder comprar mercadoria Era um banco Que fazia naquela época Então você não fazia direto Com o consumidor Com o fornecedor E aí que fudeu Porque o banco cobrava Meu pai Meu pai pensa Vou ser preso Meu nome Meu nome Meu nome Então resultado Nós começamos a trabalhar E vender tudo Que nós tínhamos dentro de casa E nessa época Que foi a época Que mais terrível Da minha vida Que a gente tem Uma noção básica Do que significa A pessoa falar assim Ah eu passei fome Passar fome Nós passamos Toda hora Vai competir agora Ele vai começar a dieta agora E vai começar a passar fome Né E eu também tenho Os meus horários de fome Então isso é mole Mole É brincadeira de criança Agora passar fome É quando você divide Um pão entre Você, seu pai e sua mãe Todo jantar Isso sim Durante seis meses Por exemplo Né Então a vizinha Dava raspa de panela Pra nós A minha mãe fazia Meu pai consertava Um chuveiro de um vizinho Ou ferro elétrico De alguém Então o cara dava lá Dez conto Na época não era dez conto Era o cruzeiro Acho que ela não lembra Qual que é modelo Então nós realmente Realmente mendigamos E passamos a miséria Então meu pai começou A vender tudo A ponto de vender Até a mesa da sala Vendeu a mesa de sala De jantar Porque nós tínhamos Uma mesa pra comer Então chegou ao ponto De eu e ele Minha mãe Comermos sentado no chão E dividimos um filão Que era um pão Que nós ganhávamos De uma padaria Porque a padaria Tinha dó da minha mãe Então meu pai Pegava uma parte Minha mãe pegava outra Eu pegava o miolo E assim nós sobrevivemos Durante algum tempo E eu tomava duas merendas Eu fazia uma ruaça Na classe Mesmo sendo um cara Mais na época Era mais quietinho Sempre fui magro Pequeno pra caramba Não mudou porra nenhuma Mas enfim Mudou Tá bolado demais É agora bolado demais Mas eu não posso crescer pra cima Eu cresço pros lados É isso Então eu pensei comigo Eu vou fazer bagunça Pra poder descer Isso era de verdade mesmo Sério Você arrumava confusão Pra ir comer É não com briga Não, não Arrumava uma situação Eu apanhava Eu apanhava igual vaca na horta Mas eu apanhei de todo mundo Eu apanhei de preto, branco, amarelo Azul Japonês Falei Eu vou te pegar na história Eu chorava E dá a porrada de mim Eu ia embora E depois minha avó ia atrás do cara É Minha avó no dia seguinte Peraí que eu vou te picar Ela fala Vou te picar Vou te picar Nossa Te picar É que eu ia picar mesmo É não na faca É na porrada Então eu tinha o lance De ser defendido pela família Justamente porque eu era muito tímido Muito pequeno Magrinho E nessa época Foi exatamente a época Em que eu queria Tinha vontade de estudar Mas eu fazia Alguma arruaça Foda Tipo pegava papel higiênico Molhava Tocava no teto Tocava no teto Na mesma direção do ventilador E ficava esperando Chegar a hora A pessoa entrava Psora Todo mundo ficava esperando Eu fazer isso Todo mundo ficava Aqueles silêncios Rindo e tal Posso ligar o ventilador? Aí ela pode Aí ela ligava o ventilador pra cima Aí começava a derreter a água Caia na cabeça dela Aí ficava aquele monte de papel Caindo na sala Era o máximo da época Aí Quem foi que fez isso? E foi pra fora Enfim E eu fazia isso Só que tinha as horas Que você não tem vontade de fazer Quando não é seu isso Então era desconfortável Eu ser um cara Bagunceiro Pra mim Sabe? Não era bom Mas eu sabia Que eu ia descer E tinha a dona Maria Helena Que era uma servente Ela sabia da minha história Sabia que eu passava fome em casa E ela segurava um copo de arroz doce Num copo azul de plástico Nossa eu lembro De escola pública De escola pública No Cid de Oliveira Lete E ela segurava mais um copo de arroz doce Com duas bolachas Corey Pra mim tomar embaixo da mesa Olha Eu entrava embaixo da mesa do efeitório Enquanto elas estavam lá limpando E eu tomava Aquilo ajudava a passar a noite Porque a noite eu sabia que não Que o jantar era o pão Caramba Então Eu descobri isso a duras penas Você tem uma noção básica Do quanto Do quanto a água bate na sua bunda Só hora que acontece Você fala que conhece 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 Até você falar Eu conheço mesmo Cara Então Eu costumo falar sempre Pra quem passou fome A humildade é obrigatória na tua vida Se você tiver alguma petulância Você tem que se fuder muito Porque Se você conheceu a miséria Se você conheceu Passar fome Se você conheceu O que significa Seu pai chorar Na mesa do jantar Toda noite Porque não tem dinheiro Pra comprar comida Pro seu filho Que eu acho que tem muitas famílias Acontecendo hoje em dia Por causa desses políticos cretinos Verdade Obrigado.